Nossas meninas estão longe daqui Não temos com quem chorar e nem pra onde ir Se lembra quando era só brincadeira Fingia em ser soldado a tarde inteira Mas agora a coragem que temos no coração Parece medo da morte, mas não é então Tenho medo de dizer o que eu quero ter Tenho medo e eu sei porquê Só um sustento